Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de mais nada, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Depois de muito suspense, quase na reta final de Alma Gêmea, a Rede Globo de Televisão anunciou qual novela será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Trata-se da obra Tieta. Tieta está de volta a partir do dia 2 de dezembro. Substituindo Alma Gêmea de Valsir Carrasco. O anúncio ocorreu agora há pouco nas redes sociais e a atriz Beth Faria gravou um vídeo dizendo Eu não disse que eu voltava fazendo uma menção ao retorno da obra. Tieta foi inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado. A obra foi escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Motherton e Ricardo Linhares. Cativou seu público com humor irreverente, personagens e atuações inesquecíveis. Em 2024, completou 35 anos desde a sua primeira exibição, que foi em 89 e 90, e segue viva na memória afetiva dos noveleiros. Tanto que nas redes sociais, aclamada, Tieta foi escolhida, ali foi muito debatida para ser a substituta de Alma Gêmea no horário. Dessa vez, as pessoas acertaram. Tinha também concorrendo, estava concorrendo também no bolão de apostas a dona do pedaço e outro lado do paraíso, também obras de Valsir Carrasco. A Tieta volta dia 2 de dezembro com a missão de manter ali os índices de audiência de Alma Gêmea, que está chegando a casa de 20 pontos na grande São Paulo. Ontem deu pico de 22, com a morte da personagem, a cena do drink trocado ali, foi um dos momentos também memoráveis da novela. A novela alcançou 22 pontos. Alguns dias da semana chega a dar maior audiência, mais audiência que a novela Mania de Você. Sobre Tieta, ambientada na fictícia Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro, a trama começa quando Tieta, interpretada na primeira fase por Cláudia Hanna, é escorraçada pela cidade pelo Zé Esteves, personagem do saudoso Sebastião Vasconcelos. E indignada com o comportamento liberal da jovem, influenciado pelas intrigas por outra filha, perpétua vivida por Adriana Canabrava. Humilhada, ela segue para São Paulo e 25 anos depois, Tieta, voltando interpretada agora por Beth Faria, reaparece no sertão em Santana do Agreste, rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que maltrataram. No dia da sua chegada, ela diz que veio para ficar e acaba mudando a rotina de todos os moradores da pequena cidade. Para incomodar a família, ela se envolve com o sobrinho, o jovem seminarista Ricardo, personagem de Cássio Gabos Mendes, filho da sua irmã traçoeira perpétua, vivida pela querida atriz Joana Faux, cuja atuação da Beata, que vivia de luto, fez uma das grandes vilãs da teledematurgia brasileira. Os habitantes ainda se voltam às instalações de uma fábrica de dióxido de titânio na cidade, que por um lado trará no desenvolvimento e por outro causará um forte impacto ambiental. Santana do Agreste, próxima de Aracaju e Salvador, estava parada no tempo até que Ascânio, personagem de Rinaldo Faria, que foi embora de lá quando jovem, volta com o objetivo de trazer progresso e civilização ao local. Comemorando a volta da obra, que foi um grande sucesso, Beth Faria ressalta a importância de Tieta. Ela diz que tem muito orgulho de ter representado. Tieta foi muito moderna e até hoje é revolucionária. Era uma pessoa bem cheia de amor que chega na cidade para melhorar a situação. Fiquei muito feliz porque é um trabalho que entrou no coração do público e ficou. Foi um grande sucesso da minha maturidade como atriz que me trouxe muita felicidade. E é uma novela exibida em muitos países. Relembra a atriz. No elenco tem também de Beth Faria, tem a querida Inesquecível, Ionaga Magalhães, Alete Salles, Luciana Braga, Paulo Betti, José Maia, Ari Fontoura, Armando Bogos, Miriam Pires, Ilha Cabral, Rosane Gotham, Bem-vindo Sequeira como bafo do bode, personagem Inesquecível do Bem-vindo. E também traz a perpétua, que foi um personagem de Joana Fon, que marcou ali a telegramaturgia também. Além da trama, personagens, a obra tinha como pontos a caracterização e o figurino. Foi um grande investimento da Globo. Para fazer a fictícia Santana do Agrécio, foi construída uma área de 10 mil metros quadrados em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Era composta por 46 prédios, duas igrejas, oito ruas, duas praças e um circo abandonado e 15 ruínas. A trilha sonora de Tieta, interpretada por Luiz Caldas, foi o tema de abertura da novela. Tieta foi transmitida para vários países, como México, Chile, Guatemala, Peru, Portugal, República Dominicana e Uruguai, entre outros países. Em 96, Cacá Diegues produziu Tieta para o cinema, com Sônia Braga no papel principal e Marília Pera como perpétuo. Tieta vem aí, é um embaixado da plenaturgia brasileira. Os fãs de novela agradecem a Globo por ter escolhido uma obra que vai trazer uma memória afetiva. Agora resta saber se vai manter os índices de audiência de Alma Gêmea. Vai lembrar que Paraíso Tropical, que foi a novela que a Alma Gêmea substituiu, chegou a dar 13 pontos na Grande São Paulo e, por esse motivo, a Alma Gêmea foi escalada para elevar os índices e colocou a Globo ali no rumo de novo. Na faixa horária das 5 da tarde, a Globo não perde a liderança. Record não consegue ameaçar a audiência da Globo, o SBT também não, e a Band muito menos. Então, somadas as 3 ali, chega a dar 10, 11 pontos e fica longe ainda do teto da Globo, que é 13. Então, a Tieta tende a manter os índices de audiência. Nas primeiras semanas, na minha opinião, deve cair um pouquinho, mas depois ela recupera. Para 2025, comemoração aos 60 anos da Globo, estão cogitando reprisar de novo a novela Avenida Brasil. Eu fico por aqui. Se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante. Eu volto a qualquer momento com mais vídeos e fofocas para vocês. Até lá!